Essas imagens que vocês estão vendo, a imagem dessa criança bem robusta, não é? De uma tromba d'água que se formou em Izmir, na Turquia. Claro que não é apenas isso. Ele mostrava as imagens de eventos impressionantes, chuvas torrenciais impactando a China, África, pasta África, granizo, um granizo incomum atingindo a Colômbia. Meus amigos, tudo isso representa o quê? Tudo isso representa que o nosso planeta está passando por um momento muito complicado, um momento muito... Biceba rajar de vento, um momento muito delicado. A rajar de vento que deu a ultrapassar entre 80 a 100 km por hora. Por isso que a comunidade científica, até fiz um vídeo sobre isso aqui, está elaborando... Isso não adianta de nada lá, tá pessoal? Mas estão elaborando até mesmo a caixa preta da Terra. É similar à caixa preta que existe nos aviões, nos helicópteros, registrando que um dia passou uma civilização avançada na Terra. É mole? Pois é. Então muitos cientistas já estão dando game over para a espécie humana nos próximos anos. Me desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. As pessoas precisam saber o que está acontecendo pelo mundo. China! Bicho está pegando! Irei mostrá-los maiores informações. É no mundo todo. E no Brasil também, nos próximos dias, onda de calor. O clima está completamente descontrolado. Estamos no mês de abril, período de outono. Mas não se sabe se é verão, se é inverno, se é primavera. É que eu sempre falo aqui, como astrônomo, já fiz pesquisa, o planeta está fora do seu eixo. Acredite quem quiser. Quem duvida, acredita quem quiser. Então, por isso que eu não acredito que toda a culpa seja também humana. Agora vamos para as demais informações. E como sempre, quem achar que vale a pena e que deve deixar o like, eu agradeço que o like alcança o maior número de pessoas possíveis. Observem, meus amigos. Tornado, uma tromba d'água capturada em Isme. Tromba d'água é um tornado no mar ou em um lago. Aí você recebe o nome de tromba d'água. Ele observa inundações catastróficas atingiram parte da África Oriental. Pelo menos 32 óbitos no Quênia e 58 na Tanzânia. Esse tipo de informação vocês sabem, claro, que a mídia não informa. Por isso temos aqui o canal Olhos no Céu. Agora observem cidade de King Wan, em Guangdong, China. Observem a rajada de vento. Observem. Bom, tem que tirar o som, porque são muitos gritos, não é? Pronto, agora observem ali. Dá pra ter a noção das fortes raios-jardas de vento. Incrível, incrível, incrível. O planeta está se contorcendo. Claro, é claro. Então, eventos cósmicos, com certeza. O planeta não ia mudar assim tão rápido. Manipulação climática. Eu não acredito também que seja o fator principal pra isso. Manipulação climática. Eventos astronômicos e versão do campo magnético da Terra. O planeta está fora do eixo. 2000, eu estive observando a posição do Sol. Anda observando. Agora na Colômbia, vejam isso. Claro, vocês devem saber que quando se estuda astronomia, quando se estuda até mesmo metrologia, vocês devem saber que o clima, né? Aliás, ele é induzido, claro, pelo movimento, pelo eixo da Terra, pelo movimento de translação que o planeta faz. Por isso que temos as estações. Vocês podem ver que as estações não estão seguindo mais o padrão. Isso não é um sinal, é um sinal típico de um planeta fora do seu eixo. Testemunha, né? E se está, você fica, você fica, você fica. Sim, eu se encerrando. Olha, olha, olha. Se quedou enterrado, porque ele disse... O que é eu, eu, eu. Vamos, vamos. Fue, olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha aí. E o que é que eu vencer, olha, olha aí. Nos últimos dias tá pessoal Colômbia Já já vou falar da China Que a China tá coisa feia Intensa temperatura de granizo Atingiu Bogotá Colômbia Esse tipo de informação Aqui na íntegra no canal No canal de noção Granizo atípico Fora de época O verão já foi embora faz tempo Observe aí o tamanho do granizo Eu vou usar o termo pipocando Por isso A comunidade É grande parte Por isso grande parte Da comunidade científica está declarando Game over China, agora na China Que é a matéria principal Porque a coisa tá mais feia por lá Ah não, perdão, isso é no Iêmen Iêmen também A coisa ficou feia Então essas inundações Eu venho avisando Desde 2018 Antes que algumas pessoas pegam Nossa Professor Bem que você falou Até meu amigo Sandro Rocha Mandar abraço pra ele É o que eu gosto Do Sandro Rocha Um ator que Vamos dizer assim Ele foi justo Ele teve aí consideração Tem consideração pelo meu trabalho Quanto muitos se ignoraram Quanto muitos se ignoram Ele foi um dos poucos Que teve reconhecimento Com o meu trabalho Com as pesquisas Então eu sou muito grato Sou muito grato a ele Tá E a coisa tá muito feia Quando você tem um planeta Com o clima alterado É esse tipo de coisa Que acontece O planeta está com excesso de energia Excesso de energia Excesso de radiação Então vamos ter uma maior Uma maior Evaporação Nos oceanos Que vai resultar em chuvas Pode perguntar A qualquer meteorologista O ciclo da água Está completamente alterado Ah, mas Nesse caso ali A Arábia Tem tecnologia Observe essas nuvens Pra fazer chover Tem Com química Isso pode acontecer Mas Estou dizendo em outros casos Também São eventos Muito grandiosos Muito grandiosos Que De um ponto de vista Não é apenas Uma ação humana CO2 Desmatamento É uma coisa Que está feia demais Agora vamos pra China Que a coisa ficou feia Por lá Como mostrei aqui No início Em Guangdong Na China Esforça Aja de vento Também Muita chuva Por lá Forte Aja de vento Vamos para Maiores detalhes Estou aqui Até diante Do painel global Antes de falar A respeito Da China 11 pessoas Desaparecidas Matéria de hoje Segunda-feira Dia 22 Mas antes De uma pincelada No site O painel global Vemos aqui Uma quantidade Muito grande De tremores Em Taiwan Logo após Aquele tremor De 7.5 Que chegou A romper Uma ilha Não é? Agora Ainda continua Persiste As réplicas 5.1 5.0 5.1 5.3 Hoje dia 22 Muitos tremores Ainda persistindo Em Taiwan Califórnia Também Trem bastante Surgiu Apareceu Peixe Terremoto Peixe Remo lá na Califórnia Então muitos tremores Aí nos Estados Unidos Tremendo até mesmo Em Washington Tremor de 2.8 De magnitude E nos últimos dias Tem tremido Bastante Nos Estados Unidos Da América Vocês perceberam Pois bem Então China O que está acontecendo Com Os orientais Enchentes Ameaçam Dezenas De milhões Encontro Sul da China Tem chuvas Record Inclusive temos imagens Aqui Dias de tempestades Atingiram a província De Gondon Uma potência econômica Que abriga 127 Milhões de pessoas Provocando inundações Generalizadas Então vemos aqui De socorristas Tirando a população Mulher segurando um pato Observem Temos aqui Mais imagens Inclusive De como está Gondon Aquelas imagens Que eu mostrei para vocês Árvores arrancadas Tão forte Arjada de vento E Seguido de muita chuva Matéria do site CNN Eu vou deixar o link Aqui no topo Dando os créditos Que eu sempre faço E também Para quem quiser Acompanhar matéria Na íntegra Então estou mostrando aqui O grosso da informação Para não ficar um vídeo Joado Que longo Observem ali O corpo de bombeiros Os socorristas Resgatando Inclusive Várias pessoas Que ficaram ilhadas São enchentes Relâmpagos E qual é o estilo Da questão Meus amigos Que não vai parar Por aí É o que eu queria Está errado Mas o problema É que os dados Os números Mostram Que não vão parar Por aí Pelo menos Onze pessoas Estão Desaparecidas E seis Das quais São da cidade De Jingguan Perto da cidade De Shaoguan No norte Montanhoso Da província Onde fortes chuvas Provocaram Deslizamento De terra E feriram Seis pessoas Informou a agência De notícias Estatal Ximu Nessa segunda-feira 22 Dias de tempestade Atingiram A província De Gondon Que é uma potência Econômica E provocando Inundações Generalizadas Que forçaram Mais de 82 Meus amigos Vamos colocar na cabeça Pelo amor de Deus Observe esses números 80 Quase 83 Mil pessoas Foram Deslocadas Por conta De uma chuva Que não é uma chuva Isso é um mini dilúvio Igual aconteceu Na Rússia No Cazaquistão Evacuação Em massa Mais de 100 mil Pessoas Evacuadas Por causa Das chuvas Vamos colocar Isso na cabeça A mídia Não dá Devida atenção A respeito disso A mídia Só dá notícia Para Big Brother Big Brother E outras coisas mais É Fazenda É isso A luta do Popó Com Aquele outro lá O Bambam Não é É isso O cara cheio de músculo Levou um soco do Popó Já correu Isso não existe Daqui a pouco Eu vou querer marcar Uma luta com o Popó Também Para ganhar milhões Daqui a pouco Eu vou desafiar o Popó Né Mas o que eu quero dizer Que Que É isso É o sistema O sistema é assim O sistema é assim Não tem jeito Vai dando informação importante O vídeo trava O canal fica travado O vídeo trava É isso É isso É complicado Nossos dias Estão encurtando Cada vez mais Aqui na Terra Não tem jeito Entendeu E vamos dar pão e circo Para o gado Entendeu E tem muito gado ainda Que fica nervoso Quando eu falo isso Que acha que eu estou errado Ainda tem muito gado Que ainda acha Que eu estou errado Bom Começou desde o 16 de abril Chuvas torrenciais contínuas Atingiram o delta do rio das pérolas O centro industrial da China Então O que acontece Essas chuvas de alto volume Acaba transbordando aí os rios Não é E aí é claro As cidades que possuem rios Acabam Se tornando ali o que Não é Nem sei o que dizer Parece o mar Aí junto a água do rio Com essas enchentes diluvianas O rio transborda As casas Os locais mais próximos do rio Se acabam Tá Isso está ficando pior Nos últimos anos A bacia Do rio Do rio das pérolas Está sujeita As enchentes anuais De abril a setembro Mas a região Tem enfrentado Tempestades mais severas Inundações graves Nos últimos anos Uma vez Que os cientistas Alertam Que a crise climática Amplificará As condições Meteorológicas Extremas Se tornando As mais Vocês sabem Mais perigosas Por hoje é só Só para vocês verem Matéria bem completa Tá ok E pessoas desaparecidas A chance de vida É muito pequena Pode ser que se número aumente Pode ser que se número aumente Agradeço o YouTube Pelo espaço E também pela presença De vocês aqui Até mais Até a próxima Tchau 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 Tchau